Cadê seu trabalho, Fran? Aqui, ó. Queimadinho aqui, ó. Cadê seu ótimo trabalho? Apresenta ele agora pra gente. Hashtag triste. Hashtag magoada. Eu tinha passado o final de semana todo segurando a minha raiva, mas botar fogo no trabalho da Fran e deixar a minha raiva sair, ah, foi muito bom, viu? Você tá surda, minha filha. Meu aluno botou fogo na sala de aula. Eu preciso de uma viatura aqui, urgente. Que bombeiro que é, mulher? Eu preciso é da polícia pra prender esse garoto. Calma, professora. Não é pra tanto. Desliga esse telefone, por favor. Isso, isso. Na rua 36, a escola da rua 36. Tá bom. O que que você tá esperando, menor? Sai vazado, doidão. Beto. Depois a gente conversa, mamão. Tchau. Ai, meu Deus. Escola da zoeira. Onde pobre tenta estudar. Nossa, a professora tinha mesmo que chamar a polícia? Brincadeira, viu? Ainda bem que eu tenho técnicas de camuflagem ninja. O problema é que eu acho que além de queimar o trabalho da Fran, eu queimei meu filme na escola. Todo mundo agora vai ficar falando mal de mim. Ele ganhou moral comigo, viu? Nossa, amiga. O Beto ficou tão atraente queimando o trabalho da Fran. Ai. Credo. Eu acho que ele queimou. Foi seu cérebro. Quer dizer, se você tivesse um, né? Esse menor ganhou meu respeito, viu? Agora sim. Vou até perdoar aquela dívida dele. Ué, sério? Não, né? Pelo menos quando forem falar de mim agora, ninguém vai lembrar que eu fui corno. Todos vão lembrar eu do fogo. Corno incendiado. Ele vai se ver comigo. Hã? Hashtag irritada, viu? Calma, Fran. Eu acredito que o trabalho do seu grupo deveria estar ótimo. Então vamos ganhar os pontos sem apresentar? Hã? Claro que não, né? Tem que apresentar. Verdade. A parte mais divertida do trabalho é apresentar, né? E fazer. Tudo é divertido no trabalho. Nossa, Fran. Vamos ter que fazer outro trabalho pra você poder apresentar. Era a Fran que ia apresentar? Sim, por quê? Então vou dar os pontos pra vocês. Mas e a apresentação? Eu quero muito fazer, ué. Não. Tá tranquilo. Já ganharam os pontos. Mas... Já falei. Mas... Já ganhou. Eu quero... Chega. Ah, tá bom. Nem deixe a gente fazer as coisas. Hashtag chateada, viu? Mas e meu grupo, professora? Como é que vai ficar? Nós vamos tirar zero só por causa do Beto, não, né? Claro que não. Eu sou justa. É só vocês terminarem a apresentação dele. Ah, mas era o Beto que ia apresentar. Não tem problema. Vai ser um prazer ver qualquer um de vocês apresentar. Desde que não seja a Fran. Mas não é justo a gente ganhar pontos sem fazer o trabalho? Ah, vem, viu? Cala a boca, Fran. Não é mesmo, Fran? Ah, é? Trabalho cancelado. Já que não tá bom, eu vou passar um trabalho individual pra toda a sala. Ah, tá de sacanagem, viu? Eba, uhul, vou fazer trabalho. O que foi? Para de me remedar, tá? O bom é que hoje é dia da minha mãe sair pra fazer faxina e eu não preciso matar a aula na rua. Weber, o que você tá fazendo aqui em casa? Você matou a aula de novo, menino. Ué, eu que pergunto. Hoje não era dia da senhora da faxina na casa da sua patroa? Agora que seu pai tá trabalhando na Europa e mandando muito dinheiro pra mim, eu não preciso mais trabalhar fora, né? Ah, tá, entendi. Deixa eu ir pro meu quarto, né? Tá bom. Quer dizer, você não me respondeu, não? Você tá matando a aula de novo, é? Aquela sua que eu te dei não foi suficiente, não, Beto? Então, mãe, sabe o que é? Anda, desembucha. É que... Ah, mas eu já tô ficando com raiva, menino. Fala logo. Então, mãe, eu acho que eu puxei você. Ultimamente eu tô ficando muito nervoso, assim, fácil, e explodindo com as pessoas. Que papo é esse? Eu sou uma mulher muito calma, tranquila. E aí de você se falar o contrário, viu? Então, mãe, hoje aconteceu uma coisa que me deixou muito nervoso, aí eu acabei fazendo uma coisa que não devia. Eu meio que... Para de enrolar e conta logo! Promete que não vai me bater dessa vez? Se você for sincero e me contar, eu não vou te bater. Mas se eu ficar sabendo por outra pessoa, haha, mas aí você vai apanhar em dobro. Tá, então eu vou contar. Pera aí que tem alguém me ligando aqui. Não atende não, mãe. Deixa eu te contar primeiro. Claro que não. Vai que é alguém pra me contar o que você fez. Aí eu te dou uma suma em dobro, né? Alô? E aí, manhinha? Ah, é você, Everton. É eu mesmo, uai. Mas aqui, bora jogar uma partidinha de Free Fire pra gente se divertir? Agora não vai dar, Everton. Estou no meio de uma conversinha aqui com o Beto. E desde quando isso é mais divertido que jogar Free Fire? É que eu posso dar uma surra nele. Ah, tá. Porque não falou antes. Então pode se divertir aí, tá bom? Tchau. Tchau! Onde é que nós paramos mesmo? Se eu for sincero em te contar, eu não apanho. Mas se alguém te contar, eu apanho em dobro. Isso mesmo. Vai, conte. Então, eu tava apresentando o trabalho e a Fran tava me fazendo raiva. Aí... Pera aí que tem alguém me ligando de novo. Espero terminar de contar, mãe. Alô? Mãe do Beto? É a professora do Beto. De novo. Oi, professora do Beto. Não é possível. Eu disposto a contar tudo pra não apanhar e a professora liga pra estragar meus planos. Já não bastava ter estragado o meu sonho de ter uma professora bonita? Agora está em suas mãos. Ok, professora. Obrigado por me contar tudo. Calma, mãe. Pra você não ficar nervosa e fazer algo que vai se arrepender depois. Sua professora me contou tudo, Beto. E segundo ela, você precisa de terapia contra a raiva. Já sei. E a terapia vai ser a sua que você vai me dar, né? Não. Eu tinha uma amiga que sofria de raiva também. E ela começou a fazer terapia e agora acabou. E eu vou te levar no meu terapeuta... Digo, no terapeuta dela. Uai, é? Mas o que é que eu vou ganhar se eu fizer o trabalho pra você, hein? Ah, não sei. Você que escolhe. Que seja algo de no máximo dois reais. Hum, já sei de uma coisa. Eu nem sei se vale dois reais. Na verdade, eu acho que não vale nada, mas eu quero. Uai, eu quero. Um beijinho seu. Ah, Fran, isso não vai rolar, não. Ah, então infelizmente não tem como eu fazer o trabalho pra você. Hashtag no kiss, no job. Quê? É hashtag sem beijo, sem trabalho em inglês, bebê. Ah, tá. Então pode ser. Eu te dou um beijo. Eba, tudo bem. Não, não, não. Agora não. No final da aula. E fica em segredo, tá bom? Tá bom. Hashtag love. Onde eu deixei meus óculos, gente? Cadê? Pode entrar. E aí, beleza? Eu sou o Beto. Ei, Beto. Sente-se, fica à vontade. Não é Beto, não. Meu nome é Beto. Ah, desculpa, Neto. Pode se sentar. Meu nome é Beto. Não é Beto e nem Neto. É Beto. Ah, tá. Sente-se, por gentileza. Ô, Hugo. Vem cá, vem, bebê. Ah, então, Fran. Eu acho que não vai dar, viu? Olha, agora você vai ter que beijar ou arrumar algum amigo seu pra beijar. Você tem 10 minutos. Tô esperando. Ai, meu Deus. Agora onde eu vou arrumar um trouxa pra beijar ela? Eu podia não ser o trouxa que o Hugo tava procurando. Mas eu tava doidão de calmante. E aí, Hugo, beleza? O que você tá fazendo aqui, mano? Eu tô fazendo nada, cara. E por que você tá conversando desse jeito? Nossa, é verdade, hein? Eu tô meio ali, assim, mal demais. E você? O que você tá fazendo aqui, hein? Ô, cara, eu já falei que eu não tô fazendo nada. Você tá bem? Eu tô bem, e você? Ah, eu tô bem, hein? Mas e aí, o que você tá fazendo aqui? Hum, chega aí, cara. Chega aí. Eu tenho que te mostrar uma coisa. Ele vai ficar com você no meu lugar. Problema resolvido. Agora a baranga da Fran vai beijar e eu vou ficar livre. Ué, Beto, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava passando lá na rua e o Hugo jogou eu aqui. Ô, Manu, sai aí do esconderijo. Vem ver quem tá aqui. Beto, o que você tá fazendo aqui? Deve ser o hashtag destino querendo unir vocês dois, amiga. Vai lá, dá um beijo nele. Nossa, que sorte a minha encontrar o Beto topado de remédio. Será que aquela baranga da Fran tá beijando ele? Nossa, dá até arrepio de pensar nisso. Tem certeza que que é isso, Beto? Aham. Você não deve estar entendendo nada, né mesmo? Pra você saber como eu cheguei nessa situação com a Manu, precisa saber tudo o que aconteceu antes. Vamos lá. Escola da zoeira. Onde o pobre tenta estudar. Esse sou eu com o meu terapeuta contra a raiva. Que ao invés de me ajudar a controlar a raiva, tá me fazendo mais raiva ainda, viu? Meu nome é Beto. Não é Beto e nem Neto. É Beto. Ah, tá. Sente, por gentileza. Então, jovem, o que tem te deixado tão nervoso e quando tudo isso começou? Acho que foi quando minha namorada me traiu. Aí depois que meu pai foi embora, se agravou mais ainda. Eu tenho ficado cada vez mais nervoso. E como você se sentiu ao colocar fogo no trabalho da sua colega? Ah, na hora eu me senti bem. Mas depois eu fiquei me sentindo mal, sabe, assim, arrependido. Entendi. Ô, Paty! Tem como você abaixar a cabeça um pouquinho aí? Não tá dando pra ver nada. Ah, vê se me erra. Se quiser ver melhor, senta aqui na frente. Ah, todo dia é isso. Nossa, Paty! Você é muito mal com a Fran, sabia? Não preciso tratar dessa forma, não. Valeu, Luguinho! E mesmo que ela não pareça um ser humano normal, e até às vezes eu acho que ela é meio esquizofrenica, ela merece respeito, tá? Chega, tá, Lu? Chega, chega. Ah, Fran, eu tô te defendendo. Não, não, eu preciso me defender. Não, tá bom, chega. Mas e o trabalho? Eu posso pegar com você depois? O que eu vou ganhar com isso? Olha, você pode ganhar. Se você já assistiu o episódio anterior, já sabe o que eles vão conversar, não é mesmo? Então vamos voltar pra minha terapia. Você prefere açaí ou sorvete? O que isso tem a ver com o fato de eu estar nervoso? Ah, tá. Eu gosto dos dois. Ok. Você prefere iPhone ou Android? Depende qual for o aparelho. Ok. Ei, Fran. Ah, fiquei sabendo que você vai fazer o trabalho pro Hugo. E em troca ele vai te dar uns beijinhos, né? Quem foi a pomoqueira que já disparou essa notícia? Eu não queria que ninguém soubesse disso. Era um segredo meu e dele. Ei, Clara. Tá sabendo da última novidade? Ai, Fran, você nunca conta numa fofoca que presta. Mas essa é boa, você vai gostar. Tá. Qual é a novidade? Eu vou fazer o trabalho pro Hugo. E em troca ele vai me dar uns beijinhos. Eu vou ficar com ele hoje. Olha, mas não conte pra ninguém. É segredo, viu? Pode deixar. Eu vou guardar esse segredo todinho, viu? Tá, tá. Roberta! Deixa de ser falsa, Fran. Você mesmo contou pra Clara? Ah, é mesmo? Enfim, eu quero cobrar aquela dívida que você me deve, Fran. Lembra daquela vez que nós viajamos, fizemos uma excursão com a escola e você... Ai, lembrei. Lembrei de você nem falar. Só de lembrar disso, olha. Já dá até aquela frio, arrepiei. Deixa eu falar o que você quer que eu faça, hein? Então, Fran, eu quero que você deixe eu tirar uma foto de você e o Hugo se beijando. E aí? Mas pra que é isso? Então, Fran, é porque o Hugo vive dizendo que gosta de mim. E por causa disso, o Beto não me dá bola. Ah, entendi. E sim. E se você deixar eu tirar uma foto de vocês ou uma filmagem, eu vou poder mostrar pro Beto que o Hugo não gosta de mim, que gosta de você. Você é muito interessante, gente. Sim, sim. Aí o Beto vai querer namorar comigo, porque ele vai ver que tem caminho livre. Ah, sim. Então o seu problema... Aí nós dois vamos nos dar bem, porque você vai beijar o Hugo e eu, o Beto. Ah, entendi. Até que fim você falou que gosta do Beto. Tava demorando, todo mundo da sala já sabia disso. E você fica enrolando. Só porque você foi verdadeira e sincera, eu vou te ajudar. Você vai ficar com o Beto e eu vou ficar com o Hugo. Coca-Cola ou Pepsi? Ah, você tá aí brincando comigo, né? Eu venho aqui pra tratar o meu nervosismo, fazer um tratamento contra a raiva e você fica aí preenchendo um questionário com os meus gostos. Isso é brincadeira, só pode. Calma. Isso faz parte do tratamento. Fique tranquilo, Beto. Meu nome não é Beto! Neto? Eu já cansei de falar. Meu nome é Beto. Não é Beto e nem Neto. Meu nome é Beto! Calma, jovem. Toma esse remédio aqui pra você ficar mais tranquilo. Ô, Paty. Por favor, abaixa a cabeça aí um pouquinho. Ah, garota! Vem se me erra! Eu já falei. Se quiser ver melhor, sinta aqui na frente. Credo, Paty. Seja mais educada com a Fran. Como é fácil pra ser educada com essa baranda, Manu? É fácil. Tipo eu quando quero falar com pessoas egoístas e fúteis. É só sorrir e elogiar. E por falar nisso, você tá linda hoje. Oh, obrigada. Eu sei. Uhul! Pode vir pra casa! Nossa! Você tá mesmo feliz, hein, Hugo? Aposto que é por minha causa. Ih, agora que eu me lembrei. Eu tenho que beijar aquela baranga da Fran ainda. Agora você entendeu tudo que aconteceu, não é mesmo? Só que ainda não acabou. O Hugo ainda vai se dar muito mal. Tem certeza que é isso, Beto? Aham. Nossa, gente! Que beijão, hein! Nossa, deu até inveja. Hum, que vontade de dar um beijo também. Será que o Hugo tá lá fora ainda? Aí vou lá ver. Tchau pra vocês! Nossa, Hugo! Que bom que você tá aqui ainda pra pagar o meu beijinho. Vem cá, vem. Uai, mas o Beto não te beijou, não? Não beijou. E agora quem vai ter que beijar vai ser você! Não! Não me beija mais! Eu não disse que ele se daria mal em dobro? Hoje eu acordei esquisito por causa do remédio contra a raiva. E eu não lembro de nada que aconteceu ontem. Pra ser sincera, eu não lembro nem como eu cheguei em casa, viu? E isso tá me dando uma sensação de que esqueci algo importante. Olha esse, o meu colete novo. Comprei na minha última viagem a Miami. Ah, ele é lindo! Ah, sim? Então até essas blogueiras famosas usam essa marca. Você me empresta? Ah, não posso. Isso é peça única e exclusiva. É meu estilo. Minha personalidade. Ninguém mais tem desse. Só pra mim. Ei, gente! Olha o lindo colete que eu ganhei! Pensando bem? Calma aqui. Pode dar a tela? Não, não. Não quero não. Obrigada. Eu tô passando a questão. Escola da zoeira. Onde o pobre tenta estudar. Gente, gente! Vocês estão sabendo do novo casalzinho aqui da sala, gente? Cala a tua boca, Clara. Já vai começar a ficar inventando mentira? Como é que você sabe o que é mentira, Hugo? Você nem sabe quem é. Aposto que tem a ver com você, né? Que nada a ver, mano. Eu não tenho nada pra esconder. Ai, ninguém pode saber que eu fiquei com aquela baranga daquela franga. Já que ele não tem nada a esconder, por mim pode contar também. O que foi? O que você tá olhando, hein, Beto? Ah, não. Eu não acredito. Você ficou com a Fran, mano? Eu não. De onde você tirou isso, Beto? Tá ficando louco? Ih, Beto. Para de dar um de bobo. Você tá cansado de saber que o novo casalzinho é você, Manu? Você ouviu isso, Manu? Não, eu ouvi sim. Diga alguma coisa. Tá bom. Ô, Clara. Eu sabia que você era mentirosa, mas não sabia que era tanto, viu? Beto, eu tenho prova de você beijando, Manu. Olha lá no grupo, gente. Acabei de enviar. Beto beijando, Manu. Qual é, Beto? Você ficou com a minha crush, mano? Ah, não, viu? Eu pensei que a gente era amigo. Isso é montagem, Hugo. Tá na cara que essa foto é montagem. Olha isso. Não é montagem. Você tá com vergonha de mim, Beto? Que tipo de mau caráter você se tornou, hein? Brigando na rua, matando aula, botando fogo no trabalho da colega e agora quer falar que não ficou comigo? É isso? Que tiradabuoso, hein? Cala, Manu. É que eu tomei um remédio ontem e não tô conseguindo lembrar de nada. Ele apagou minha memória. Que desculpa mais esfarrapada, né, Beto? Você tá querendo brincar com os meus sentimentos, é? Não conversa mais comigo. Desculpa, Manu. Eu realmente não lembro de nada, não. Ah, não. Meu amigo comia crush. Tem como esse dia ficar pior? Gente, olha no grupo de novo. Acabei de postar foto de outro casalzinho aqui da turma. Casal Frango. Frango e Hugo. Ah, claro. Eu te mato. Tá bom, Hugo. Não faz isso. Hashtag treta. Hashtag treta. Treta, você vai ter comigo se continuar copiando as minhas roupas. Baranga. Não que você se importe, mas eu não tenho culpa de ter ganhado um colete igual o seu. Tá certa. Não me importo. Você é onde? Ei, ei, ei. O que tá acontecendo aqui? Hugo vai sentar agora. Seguida. Anda, anda, anda. E você também. Desce da minha mesa. Vai sentar. Nossa, mano. Você tá precisando aprender a controlar esse seu nervosismo, viu? Ah, olha o que tá falando. O águia de ser hipócrita, Beto. Qual é, mano? Eu não fui hipócrita, não. Fui sim. Ah, Carol. Quer saber de uma coisa? Não fala mais comigo. Ah, tá. Beleza, então. Legal. No mesmo dia, eu perdi meus dois melhores amigos e precisava de alguém pra conversar. Alguém que pudesse me ajudar a lidar com isso. Meu terapeuta? Não. Tem que ser alguém mal, que sente prazer e fazer alguém sofrer. Só que minha mãe não tava em casa. Então eu falei com a outra pessoa que eu conhecia, que era má também. É, Beto. Eu preciso da sua ajuda pra bolar um plano maléfico contra o Hugo. E, Beto, que isso? Você sabe que eu não faço esse tipo de coisa? Como não? Você vive me trollando e me fazendo raiva. Ah, mas isso aí é só com você, né? Porque eu não tenho nada contra o Hugo. E o que você tem contra mim? Eu nunca te fiz nada. Alô? É, Beto. Você tocou na minha cara de novo. Eu não queria dar golpe baixo pra trollar o Hugo. Mas agora era a única opção que eu tinha. E pra ser baixo, eu tinha que começar a subir a partir da Clara. Alô? Clara, eu preciso da sua ajuda. Eu ainda tentei dar uma chance pro Hugo no dia seguinte. Mas foi isso que aconteceu, ó. Ou, bora jogar um videogame lá em casa depois da aula? Nossa, o Beto nem tenta falar comigo igual ele faz com o Hugo. Beleza. Já que você não quer falar comigo, espera aí que você vai ver uma coisa. Sabe aquela frase? Eu posso ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo? Galera, olha o que eu acabei de ver no grupo aí da sala. Olha isso aí. E aí, ô? Gostou da montagem que eu fiz de você com a sua linda namorada? E isso foi só o começo. No dia seguinte, eu fiz o convite de chá de panela dos dois. Vai ter molhinho do seu chá de panela? E foi assim a semana toda. Eu até usei um app pra mostrar como seria o filho dos dois. Tá até legal. Mas uma hora, por melhor que seja a piada, ela perde a graça. Ô gente, olha aí no grupo a nova montagem que eu fiz do Hugo. Ah, vamos lá. Tá bom, tá bom. Ah, já encheu, né? Nossa, tá bom, tá bom. Beto, você tem que saber a hora de parar. Já ficou chato isso. Turma, vou apresentar pra vocês um novo aluno da sala. Qual é? Suave? Bom? Olha, até que ele é gatinho, né? Que isso, Fran? Respeite seu namorado Hugo, hein? Né, gente? Sério? Nem um risinho assim, nada. Também não queria que vocês vissem nada. Fala, galera. Meu nome é Bob, tenho 16 anos, tenho 1,70 de altura. E meio de largura, né? Gordão? Que isso, Bingão? Respeita o colega, ele não tem culpa de ser dessa largura. Digo, ter toda essa banha. Ah, Bingão, ó, só respeita, tá? Continua, Bola. Ah, não tem nada pra falar mais, não. Então vai sentar, Bola. Arruma um lugar pra você sentar. Bob, vai. Ah, ó, tá tirando um já. E aí, Bob, beleza? Eu sou o Beto, bem-vindo aí, cara. Valeu, valeu. Ô, aí me fala aí, com quem é esse vacilão aqui atrás que me chamou de gordão, esse folgado aí, hein? É o Bingão, cara. Se eu fosse você, eu nem mexia com ele. É barra pesada, viu? Ô, obrigado por avisar, ó. Eu não tenho medo desse comédia aí, não. Folgado pra caramba, esse tipo de gente aí. Não me assusta, não, tá ligado? Isso é porque você não conhece ele, mano. Vai por mim, é melhor você ficar na sua. Turma, chega de conversa. Presta atenção aqui. É o seguinte, um aluno aqui da sala me contou que o grupo do WhatsApp só tá servindo pra postar memes e piadinha. E eu acho um absurdo que eu não tô lá pra ver também. Não seja por isso, professora. Eu te coloco lá agora. Espera aí. Obrigado, Beto. Vamos lá, gente. Fazer o exercício da pochila, página 64. Aí, aí. Não tem como você me colocar nesse grupinho aí também, não? É claro, mano. Vou até te mostrar uns memes que eu fiz aqui durante a semana daquele menino ali do Hugo. Mas antes tem que te colocar por dentro de todas as informações. Sabe aquela baranga que te chamou de gatinho? Ah, tô ligado. O que que tem ela? Então, o Hugo ficou com ela escondido. E aí, aquela menina que tá ali atrás, aquela fofoqueira, tirou foto. E aí, ela mostrou pra todo mundo da sala. E aí... Eu estava feliz porque tinha a chance de fazer uma nova amizade. Mas sabe o que dizem, né? Uma amizade não pode substituir a outra. Que nada, pode sim. E mesmo se não puder, serve pra fazer ciúmes. Ei, Roberta. Vou ler mais um plano pra fazer a professora ficar de olho no Beto. Que plano? Espera aí que eu vou te mostrar. Ei, meninos, beleza? Bob, essa aqui é a Clara. Ela que me deu a ideia de fazer aqueles memes. Ela que é a mente maligna por trás de tudo aquilo. Eu só fiz as montagens. E aí, Clara, beleza? Aí, eu mostro os memes aí, mostro o meme. Manda logo, eu quero ver, mas eu vou mostrar. Cadê? Tá, pera aí. Esse aqui é o primeiro. Olha aí. Professora, alguém tacou uma bolinha de papel em mim. De qual direção veio a bolinha, Fran? Veio ali da direção do Beto, ó. Beto, Beto, se eu te pegar no flagra, você vai ver. Beto e Bob, para que a risadinha vai fazer o exercício agora. Tá bom, pessoal. Tá bom. Já reparou que quando temos que segurar o riso, parece que tudo fica muito mais engraçado? E lembra daquele meme que ninguém achou graça? Olha como o Bob reagiu. E aí, eu vou gravar. Eu vou gravar o riso, ó. Esse foi o melhor. Olha só, gente... Nossa! Ele misou na calça! De tanto rir! Olha lá! Mijou na calça! Além de cordão, eu mijou! Não para de rir também não, né? Ô, pessoal! Deixa eu ir no banheiro, pessoal! Eu tenho que trocar de calça, que eu tenho esse problema aí, pessoal! Que eu não consigo me controlar, eu tenho que ir no banheiro, eu trouxe uma calça reserva que eu já tenho esse problema, deixa eu ir no banheiro! Pode sim, Bob! Aproveita e traz o pano de chão pra secar essa lambança que você fez aqui, né? Pô, meu! Cadê aquele cara com esse pano de chão logo? Já tá perdendo esse trem aqui, ué! Aí, ó, professora! Trouxe aqui agora, troquei! Obrigado, viu? Obrigado! Mas cadê o pano de chão? Eu esqueci o pano de chão! Qual é, meu irmão? Vai ficar dando de João sem braço, hein? Tá perdendo aqui, ó! Vai pegar um pano logo, senão eu vou quebrar a sua cara! Ai, então vem, Caetano, você que eu te regaço todo no meio, tô arrumando dois pés no seu peito, cê, ó! Tá achando que é que é com que fupanata, ó! Como é que é, meu irmão? Ai, eu nem quero ver o que o Bingão vai fazer com ele! Vem, senhor, vem, vem, vem! Vem que eu tô preparado, vem! Pô, parar de rir de mim, hein! O próximo meu ouvido é uma risadinha, você tá porrada! Aí, pra você ver, escorreguei da urina desse gordo inútil! Já reparou que quando temos que segurar o riso, parece que tudo fica muito mais engraçado? Ah, é, Red? Cê não me pagou! Ainda tá rindo de mim? Eu vou quebrar os cês dois e vai ser agora! Opa, opa, opa! Parem com isso agora! Sala de aula não é lugar de brigar, não! Vocês vão acabar se machucando e trazendo problemas pra mim! Vão brigar na rua! Então é isso! Cês dois se vêem comigo na hora da saída! Ó, demorou, mas eu não vejo a hora, senhor! Eu não vejo a hora de chegar na saída! Depois da merenda, que também eu não vejo a hora de chegar nas saídas! É um regacinho! Cês, senhor! Ai, chega, Bob! Vai pro seu lugar, anda! Vai, para de palhaçada! Vai, vai! Cê vai se ver comigo, velho! Vai ver o que eu vou arrumar com vocês, esse otário! Que que cê foi fazer, Bob? Procurar briga logo com o Bingão? Cê não escutou nada do que eu te falei? É lógico que eu ouvi o que cê falou, é lógico que eu ouvi, Mas pra esse tipo de gente, a gente não pode afinar não, hein! Senão eles montam em cima da gente e fazem a gente de palhaça a vida toda, hein! Ah, cara! Nada a ver! Aí, Beto! Coloca esse nariz de palhaça aqui e vira um cabalhão até pra eu ver! Escola da Zoeira Onde pobre tenta estudar Oh, Manu! Manu! Olha isso daqui! Nossa, Manu! Cê vai ficar me ignorando? Cê tá chateada comigo por quê, hein! Não cê faz de bobo, não, Beto! Cê sabe muito bem por quê, viu? Manu! Eu já te falei, só! Eu não lembro de ter te beijado, não! Eu tinha tomado remédio, eu tava viajando! Eu tava em outro mundo, tava todo esquisitão! Cê não notou a diferença, não? Não! Pra mim, cê tava normal! Normal? É sério, Manu? Cê não notou a diferença? Não! Ultimamente, você tem trocado de temperamento igual você troca de roupa! Eu nem sei mais qual o seu normal! Mas, Manu! É que... Turma! Quero que copiem o texto que começa na página 37 da apostila nova! Ué, professora! Se a gente comprar a apostila, por que a gente tem que ficar escrevendo os textos dela no caderno? Porque eu tô mandando e vale 10 pontos! É mesmo, viu, professora? O Hugo tem razão! Isso não faz nenhum sentido! Eu não preciso que você concorde comigo, não! Tá, Beto! Ladrão de namorada! Que papo é esse, Hugo? Eu nunca fui sua namorada! Não! Não! Ei... Ai, ai... Atiraram que ela deu, foi cabulosa... Não foi não? É assim que eu fiz em pião, que é experimentar Ah, a outra trouxa Eu sou uma trouxa, você é uma folgada Vou fazer tudo aqui na cara não Eu vou fazer tudo aqui na cara não Você tem que tomar porrada Digo, Bob, para de bater boca com o Bingão É melhor você escutar ela, meu irmão Ela sabe o que diz e sempre tá certa Esse bingo já é um caso perdido É melhor não perder tempo com ele Como é que é, professora? Hein? Você já ouviu, Bingão? É melhor ficar quieto na sua, senão... Senão o quê? Eu vou ligar pra polícia Tô quieto, tô na minha, tô suave Ah não, Clara, olha isso O texto que a professora passou começa na página 37 e vai até a 52 E tudo isso é culpa sua Culpa minha por quê? Por acaso eu que escreveria a coxila? Não, mas a professora tá passando esse tanto de atividade Por causa do negócio do rato, porque ela ficou chateada Calma, Roberta, eu vou colocar em prática o meu plano De colocar a culpa do negócio do rato do Beto Aí a professora vai castigar ele e parar de passar esse tanto de exercício E como você vai fazer isso, hein? Olhe e aprenda O que foi, Fran? Ah, eu tô tão feliz que você veio sentar perto de mim Ah, era o único lugar disponível, né? Afinal, ninguém gosta de sentar perto do Bingão Eu ouvi meu nome aí, ô O que você tá falando de mim? Tá querendo entrar na lista pra tomar porrada no fim da aula também? Não, Bingão, ó Só tava falando que eu tive sorte, né? De achar um lugar aqui perto de você Cara legal, gente boa Esse lugar aí fica vazio porque eu gosto de estender minhas pernas aí, né? Mas foi melhor você sentar aí do que aquele bolo fofo folgado ali, ó Pô, Bingão, ó Foi mal, cara Eu não sabia, não Não, de boa Tem problema não, meu irmão Tem problema nenhum não Ih, suave, suave Suave Deixa de ser folgado, Bingão Tira esses pés fedidos de cima do colo do meu bebê Não é meu bebê Aí, tá vendo? Ele fez até cara de nojo Tá com nojo Não, não é por causa do pé, não Ô, Bingão Pode deixar o pé aqui, tá, mano? Pode deixar Professora, professora Posso conversar com você? Pode E aí, professora Já descobriu quem colocou o rato na sua bolsa? Ainda não Por quê? Não, não, não Nada não Eu achei que você tinha alguma suspeita Mas deixa pra lá Volta aqui Desembucha Você sabe de algo? Me conte Agora Você suspeita de quem? Ah, pelos últimos acontecimentos Eu tô achando que foi o Beto, viu? Você acredita que eu também tô suspeitando dele? Não me diga Sério? Sim Será que tem como você me ajudar a encontrar provas contra ele? Claro, professora Mas tem uma condição Qual? Que você pague pelos meus serviços Nossa Você sempre querendo lucrar, hein, Clara? Mas é claro, professora Eu sou profissional, né? Nossa Eu não sabia que existia profissional da fococa Eu não sou fofoqueira Porque eu sou detetive profissional Tá, mas me fala Vai cobrar quanto pelas fofocas? Pela investigação, você quer dizer, né? Se é assim que você chama Nossa, que demora, viu? Cadê aquele seu amiguinho? Cadê ele? Não sei, Bingão E ele não é mais meu amigo Porque ele pegou a minha... É nada não Deixa Ô, tirar a mão Não tem que te me dar uma comigo, não Roberta Será que o Bob e o Beto arregaram, hein? Eu acho que sim, né? Porque o Bingão é cabuloso Eles devem ter ficado com medo de isso É mesmo Não, não Olha lá Tá vendo? Tá vendo? Eita Eita Riu de mim, né? Não me pagou e ainda riu de mim Agora eu vou quebrar vocês dois na porrada Meu filho, nós são dois Você é só um Nós é que vamos arregaçar o setor do seu É, é Nós vamos quebrar o setor E aí, aí Não é não, ô, Beto? Ô, Beto Aí, Beto Se você fugir, vai ser pior, hein, doidão? Ah, Bingão Vamos fazer o seguinte Eu tô sem dinheiro Mas eu te dou meu celular Pra poder pagar a dívida O que você acha? Deixa eu pensar o que vale mais Um soco na sua cara Ou um celular? Tá bom Eu aceito Então tá Toma Você tá doido, rapaz? Tá querendo quebrar meu celular novo? Ô, você é bobo demais, hein, Beto Eu, hein Dá seu celular de graça, aí, ó Pra esse projeto de manobral do Paraguai, aí, ó Qual é que é? Você tá tirando nós, é? Vou te quebrar, meu irmão Tá ficando louco? Eu é que vou te quebrar, só Então, mano Cuidado aí, bota Cuidado aí, ai, ai, ai Nossa O Bob caiu em cima de mim Parecia um javali Mas isso me fez lembrar Do que tinha acontecido No dia anterior Tenho certeza que que é isso, Beto? Beto, Beto Você está bem? Manu Eu me lembrei de tudo que aconteceu E eu acho que estou apaixonado por você Continua no próximo episódio Da Escola da Zueira Da Escola da Zueira Da Escola da Zueira Da Escola da Zueira E foi pra você Trae um filme de atritas Do que foi Não quita Tive Então, então